Senhor presidente José Sarney, querida vice-presidente, senadora Séris, ilustre presidente Ufir Cavalcante Júnior, distintas autoridades, senhores membros da UAB, senhores ex-presidentes da UAB, que nos honram aqui com suas presenças. Ontem eu participei de uma reunião, um congresso realizado lá na UAB, para discutir reformas eleitorais, sistema político brasileiro. Hoje estou vendo a maioria dessas figuras aqui presentes. E, meu bravo presidente da UAB, eu digo aqui o que disse ontem lá. Se nós fôssemos discutir a reforma que tem que ser feita, com essa gente aqui seria fácil. Imagine se o presidente Sarney estivesse pondo em votação a reforma, o voto distrital, o gasto público de campanha e tudo mais, que os constituintes fossem esses que estão aqui votando. Estava aprovado. Estava aprovado. O problema é que os senhores não são os constituintes. E a classe política, infelizmente, não é fácil ela fazer as mudanças que deveria fazer. É por essa, é por outras, que essa é uma homenagem importante que essa casa faz. Eu não nego que essa casa, por obrigação e, muitas vezes, por exagero de obrigação, a gente faz homenagens às mais variadas. 100 anos de um jornal, 80 anos de um jurista, 30 anos, sei lá do quê. Mas é muito difícil realizar uma sessão que tenha o simbolismo dessa que está sendo realizada aqui. Esta é uma sessão que o Senado está representando na sociedade brasileira. Esta é uma sessão que, naqueles 80 anos, em que a OAB esteve ao lado do Brasil nos seus momentos mais importantes, o Brasil está aqui, atrás de nós. E nós, que estamos aqui, podemos dizer, talvez nunca, como agora, possamos dizer que estamos nos reunindo em nome do povo brasileiro, prestando a homenagem que, desde o mais humilde ao mais ilustre, gostaria de estar prestando. Porque a OAB fez por merecer.